Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Primeiro vídeo do ano! 2017 chegou nessa terra do gelo aqui, tá congelado lá fora, o marido querendo sair, eu falei, ai meu Deus do céu, não quero sair nesse frio, deixa eu fazer um vídeozinho primeiro pra eu relaxar, tá com meus amores um pouquinho, aí eu, quem sabe, animo, dá uma voltinha, ele quer passear, gente, tá congelado lá fora. Enfim, primeiro dia do ano, eu com uma boa taguete que sou, vim aqui responder uma tag que eu ontem navegando pelo YouTube encontrei, achei muito bacana e falei, tá aí, vou responder também. É a tag Pobre com Estilo, que foi criada pelo Glau Duarte, que eu ainda não conheço, só assisti o vídeo dele aqui, vim pegar as perguntas que tá na descrição do vídeo, mas eu vou conhecer, porque já vi que ele é do babado e eu adoro pessoas do babado. E vim responder, Glau, a sua tag que você criou com a sua amiga, que eu não lembro o nome agora, mas desde já agradeço e parabenizo pela tag que eu gostei muito, ó. E a primeira questão é, você foi convidado para uma mega festa, qual a primeira peça de roupa que vem na sua cabeça? Se tiver, mostre, bora mostrar. Sempre vai depender de que festa se trata. Se for uma festa à noite, num lugar que seja mais sofisticado, eu acho que a gente, independente de quanto de dinheiro que a gente tem, a gente nunca vai errar se apostar num tubinho preto ou nude e um escarpão. Eu, particularmente, tenho este tubinho aqui, pretinho, da Zara. Ele é muito fofo e ele custou muito baratinho. Eu me lembro que eu paguei por volta dos 30 francos nesses tubinhos. Ele é muito bonitinho, com golinha japonesa, tem zíper aqui atrás, tem zíper aqui, ó, embaixo, que deixa a gente com ar mais elegante ainda. E a gente consegue estar para uma festa um pouco mais elegante, super bem vestida, sem precisar ser rica. Eu apostaria nos pés, com um vestido desse, um escarpão nude ou um escarpão de qualquer outra cor, menos preto, porque senão fica meio que viúva demais. Eu tenho este escarpão aqui, que eu ganhei da Nina, da Nina Secrets, e eu apostaria nele. Mas se eu tivesse um nude, com certeza, eu apostaria ainda mais no nude, tá? Para uma festa mais elegante. Agora, se fosse uma festa durante o dia, mais jovial, mais descontraída, eu apostaria numa camisa branca, com um gilezinho de alfaiataria por cima. Tá aqui, meu gilezinho de alfaiataria, e numa calça boyfriend, meio destroyed, com um escarpão, ou nude, ou preto. Eu acho que é um look que a gente está bem vestida para qualquer ocasião que não seja muito formal. Sempre vai depender do estilo da festa, tá bom? Mas eu acho que este segundo look é um look que, dependendo, até se a festa for um pouco mais formal, vai rolar para aquelas mais ousadas e mais modernas. Segunda questão. Todo pobre com estilo ama coisa xing-ling. Mostre seu acessório que você não trocaria por nada. Bora lá! Eu tenho muitos outros acessórios que eu gosto muito, mas eu não trocaria por nada esta gargantilha aqui, porque eu ganhei esta gargantilha de presente de uma seguidora aqui do canal, a Gil Lima, muito especial. Eu amei, ela é feita toda artesanalmente, e eu adoro esta gargantilha. Ela tem uma pedrinha aqui, ó, no meio, sei se vocês conseguem ver. Então, é um dos acessórios que eu mais tenho ciúme. Primeiro, porque ele é super versátil, dá para usar em vários looks. E segundo, porque vem de uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande, tá? Beijo, Gil! Já aproveito para te deixar um beijo bem grande e desejar feliz ano novo. Terceira. Pobre com estilo adora se maquiar e lacrar na selfie do espelho. Mostre um ou três itens que não podem faltar na hora da make. Tá aqui, ó. Já separei. Uma boa base, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que investir um pouquinho a mais na base, porque pele é coisa séria. Um belo de um batom, de preferência mais berrante, que faz a selfie ficar mais pá, né? E... Uma máscara de cílio. Se você falar que vai te retirar todas as minhas maquiagens da penteadeira e falar que eu só posso escolher três itens, com certeza seriam esses três itens que eu te pediria para deixar. Base, máscara de cílio e batom. E... Porque não tem selfie que não fique... Que fique boa sem esses três itens, né? Então, vamos lá para a próxima. Batom também é indispensável para fazer o biquinho na foto e sambar na cara das inimigas. Mostre seu batom favorito. Bom, eu tenho vários batons favoritos, mas quem acompanha meu canal sabe que os meus favoritos são os mais berrantes, apesar de, de vez em quando, eu apostar nesses nudes, tá? Mas o meu favorito aí, já de algum tempo, é o Cacau da Ricoste, que é um batom super baratinho e que eu acredito que não deixa nada a desejar para nenhum batom de grandes marcas. E eu acredito também que, para selfie, ele ajuda a fazer pá na cara das inimigas. Porque, né, quando a gente faz uma selfie, tem que ter alguma coisa mais chamativa ali. E eu apostaria no cilhão e no batonzão. Apesar de que tem muita gente que acha que mulher madura não pode usar batom, e eu sou completamente contra esse negócio de não pode. Cada um usa o que gosta, independente da idade, desde que segure, né? Então, vamos lá para a próxima. Na hora de cuidar dos cabelos, peraí, tô perdida. Na hora de cuidar dos cabelos, todo pobre com estilo ama uma boa chapinha, um bom penteado e aquele produto cheirosinho. Mostre um ou três produtos que mais ama. Tá aqui. Eu amo este protetor térmico aqui da L'Oreal. Ele protege até 230 graus. Se é para usar chapinha, vamos usar com responsabilidade. A gente tem que proteger o cabelo do calor da chapinha. Depois, eu amo este olhinho aqui da Schwarzkopf, da linha Schalmer, porque ele deixa meu cabelo com um brilho de espelho. E se for para bater cabelo na cara das inimigas com um cheiro maravilhoso, eu mostro esse aqui da Maroconoi, que na verdade não é um produto necessariamente para pobre. Pelo menos aqui na Suíça ele custa quase um rim. Mas eu também conheço um monte de pobre que, apesar de não ter muito dinheiro, se precisar, vai passar 12 meses pagando prestação de um produto bom que ela deseja muito. E eu acho que o direito é todo seu. Cada um faz do seu dinheiro aquilo que preferir. Cada um de nós é responsável pelos seus atos ao longo da vida. O que não pode é chegar lá na frente e começar de mimimi, ficando com raiva de quem conseguiu conquistar algo mais importante na vida do que usar um produto caro, uma roupa cara, um sapato caro para tirar uma onda, vivendo uma mentira, vivendo uma realidade que não é a nossa. Bora para a próxima. O que seria de nós sem um belo perfume? Mostre aquele que é a cara da riqueza. A cara da riqueza, nem preciso falar, né? Porque olha isso aqui, gente. Isso não é a cara da riqueza? Elle de Lolita, um perfume maravilhoso. A embalagem é a cara da riqueza e o conteúdo é a cara da Mary Moreau, porque o perfuminho sedutor, e nem é tão caro assim, tá? Não é um perfume aqui na Suíça considerado um perfume chique de rico, não. É um perfume com preço normal. Eu tenho perfumes aqui na minha prateleira que custam até quase que o dobro do Elle de Lolita. Próxima. Pobre com estilo ama postar foto de gordices nas redes sociais. Qual sua gordice favorita? Minha gordice favorita é mousse de maracujá, pudim de leite condensado e manjar de coco. Todo Natal, todas as festas de finais de ano, todas as ocasiões especiais eu faço. E toda vez que eu posto, que eu faço, eu posto fotos lá nas minhas redes sociais, porque eu adoro gordices, apesar de estar sempre tentando vigiar a minha boca. Oitava questão. Pobre com estilo também é cultura. Adoro um bom livro. Qual o seu preferido? Eu sou uma pobre descurturada, então, porque eu não sou de ler livro. O último livro que eu comecei a ler e nem terminei ainda foi o livro da minha querida Evelyn Regle, É do Babado, e eu nem terminei ainda, mas é porque eu realmente não sou muito de ler. Com ou sem óculos, eu começo a ler e daqui a pouco começa a me dar uma dorzinha de cabeça, porque eu firmo muito e talvez por conta da disritmia que eu tenho, eu não consigo. Eu leio uma, duas, três linhas. Quando eu chego na quarta linha, eu já praticamente esqueci tudo que eu li lá atrás. Então, ultimamente eu nem perco mais meu tempo, porque eu sei que leitura para mim não funciona. Eu sou mais visual. Para eu entender uma história e ela ficar na minha cabeça, eu tenho que assistir ou ouvir. Então, eu sou uma pobre meio sem cultura, né, gente? Bora para a próxima. E filme, tem algum para indicar? Gente, eu acho que o filme para pobre com estilo é o alto da compadecida, porque é um filme que só uma pessoa com muito bom humor, só uma pessoa muito bem resolvida, um pobre que não tem vergonha de ser pobre, que não vê isso como um defeito, é que vai assistir aquele filme e ri muito. Eu já assisti o alto da compadecida umas 500 vezes, sei lá. Meu irmão tinha um CD e a gente assistiu umas 500 vezes. É um filme que eu indico para todo mundo. Eu não sei se é exatamente uma série ou se é um vídeo só. Eu acho que de uma série eles fizeram um filme, porque o meu irmão tinha alguns outros CDs. Ele tinha um filme do filme inteiro e ele tinha outros CDs com uma espécie de capítulos, tá? O alto da compadecida é o filme de pobre, que eu diria que é um filme mais para pobre. Eu acredito que muito rico, se for daqueles ricos que se acha, que enxerga as pessoas, olha as pessoas de cima para baixo, não vai curtir. Só se for um rico mesmo, bem resolvido, e que entende que o fato dele ter muito dinheiro não faz dele melhor do que ninguém, vai amar e se divertir muito. Se você não assistiu o filme O Alto da Compadecida, que é um filme brasileiro, né, com os nossos atores maravilhosos, eu aconselho que vá, porque você vai rir muito, tá? Décima. Complete a frase. Não basta ser pobre. Tem que... Nossa Senhora. Não basta ser pobre. Tem que coçar a bunda. Gente, eu vivo coçando minha bunda. Vocês acreditam? Tem hora que eu me pego assim, ó, o tempo todo coçando a bunda por cima da calça. É como se eu estivesse fazendo massagem. Eu adoro coçar a bunda. Eu não acredito que isso seja só coisa de pobre, não, porque se você não é de coçar a bunda, tenta, porque é uma delícia coçar a bunda. Mas tem muitas outras coisas aqui que eu poderia completar a frase. Como, por exemplo, não basta ser pobre. Tem que ter raiva de rico por se sentir inferior. Tem nada a ver, gente. Nesse mundo, ninguém é melhor do que ninguém. A gente não deve julgar as pessoas pela conta bancária dela, pelo estilo de vida dela, pelas roupas que elas vestem. A gente deve julgar as pessoas pela personalidade, pelo caráter, pela dignidade, pela índole dela. Infelizmente, eu tenho visto, eu tenho notado muito isso, principalmente no povo brasileiro. A pessoa, se ela for pobre, ela é merecedora e digna de bênçãos. Se ela for rica, ela é taxada de patricinha, disso e daquilo. E eu acredito que o preconceito, ele é feio e abominável, independente de qual lado que ele vem. Se é do pobre que tem preconceito com o rico, ou se é do rico que tem preconceito com o pobre. Porque isso é uma grande besteira. Nós não somos aquilo que temos. Nós somos aquilo que somos. Então, a décima primeira questão é, marque um amigo para responder a tag. Eu vou marcar três amigos. Eu vou marcar a Marisa Santina, eu vou marcar o Lúcio Queiroli, lá do canal Estilo Bifásico. E eu vou marcar também a minha querida... Ih, nossa senhora, fugiu. Catiúcia Coutinho. É porque eu tenho que tomar cuidado com o sobrenome? Porque são várias Catiúces no YouTube, tá bom? Então, Catiúcia Coutinho, minha querida, que também mora aqui na Suíça, responde, Cati, eu vou adorar. E eu tentei taguear aqui três pessoas que eu acho que são pobres, sim, porque não são ricos, não são milionários, mas são pessoas estilosas, tá bom? Bom, o... Glau Duarte. Adorei responder a sua tag. Vou lá no seu canal agora conhecer você, assistir alguns vídeos seus, porque a primeira impressão que eu tive de você assistindo a este vídeo, respondendo esta sua criação de tag, foi boa, tá bom? Um beijo da Cacau. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de tag de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Mua! Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!